Fala galera, e aí tudo bom? Aqui como vocês já sabem é o Percy E hoje eu vou fazer aqui um vídeo que tem muito tempo Que muitas pessoas me cobram E até hoje eu não fiz Porque eu acredito que esse tipo de coisa É uma coisa de cada um, sabe? Não tem como você falar o que é o melhor Isso vai depender de cada um, do estilo de jogo de cada um E de que que eu tô falando? Eu tô falando das daimons, tá? O pessoal costuma falar que eu tenho bastante daimons aqui no meu inventário E realmente eu tenho muitas Por que que eu tenho esse tanto? Na verdade, cada uma que eu tenho aqui Seria pra uma coisa diferente Acaba que eu tenho algumas Que são meio que repetidas Igual essa daimons E essa inverno Elas são praticamente a mesma, sabe? Só que uma é melhor que a outra As duas eu uso pra pvp Tem essa daqui Que no caso, essa daimons Ela é como se fosse uma daimons cobaia Que eu tentei fazer uma daimons boa E ela veio 72 de 100 E acabou que ela ficou parada aqui Como ela ainda tem EP Eu sempre uso Então assim Acaba virando uma daimons reserva Eu tenho essa outra daimons aqui Que já foi uma daimons de pvp Bem antiga minha Que hoje em dia eu praticamente não uso Essa outra daimons aqui É uma daimons boba Eu usava ela pra fazer rush Na época que tinha os rushs de 9-9 Eu usava ela bastante Tem essa outra daimons Que eu usava ela muito Pra matar espiritualista Quando eu ainda usava intervalo Pra algumas coisas, tá? Então eu tenho aqui A proteção do lacre E era só pra matar um esp Ou outro Quando tava difícil de matar na skill Porque no intervalo Era bem mais fácil Essa outra daimons aqui Ela normalmente Eu uso ela pra fazer bh vale Porque ela tem ódio de sangue, né? Então eu faço a mobada Eu uso ódio de sangue Que é como se fosse um desafio de WB Os mobs ficam tudo em mim Essa outra daimons aqui É uma daimons aleatória É outra que eu tentei fazer Mais ou menos boa Mas ela deu uma bosta Acabou que ela tá aqui ainda E essa daqui É a daimons que eu tava usando No início aí Tá É... Então Como eu disse que a daimons Ela é uma coisa pessoal Tipo Varia pra cada pessoa Essa daqui é uma Que eu não vou dizer Que ela é meu sonho de consumo Mas no momento Essa daqui É a que eu tenho Que vai fazer mais diferença Pra mim É... Quais skills que hoje Eu vou falar Hoje em dia Porque quem acompanha Meus vídeos Sabe que minha daimons mudou De um tempo pra cá Tá É... Ela tá bem diferente Do que ela era É... Uma coisa que o pessoal Me criticava muito É que antigamente A minha daimons não tinha gelo E hoje em dia Ela tem gelo É... Por que que eu mudei? Tem que ter um porquê É... Tá Então eu vou explicar Hoje em dia Quais as... Skills que eu acho Que... Tipo É necessária Pra um mercenário Ele tem que ter A primeira de todas É gelo Por que que antigamente Eu não tinha E por que que hoje eu tenho Antigamente eu não usava Intervalo em PVP Eu só usava skill E... A minha daima Ela não me... Ela me dava duas opções Ou eu tinha gelo Ou eu tinha Fúria de espinhos A fúria de espinhos Pra mim Que jogava de... De... Skill Era muito mais importante Do que o gelo Porque se você usa Intervalo História 1x3 Se você dá um gelo No cara e acertar Você vai conseguir Bater muito Muito Vai fazer muita diferença Agora pra um mercenário Que usa É... Skill O gelo Não vai segurar Tanto tempo Assim Não vai dar pra você Fazer tanta coisa Porque as skills Antigamente Demorava E não dava pra você Usar tanta coisa Agora Hoje em dia Depois que veio As skills novas Principalmente A caçador de vidas Que você pode usar Como se fosse Um intervalo Toda hora Então Vale a pena Você ter essa skill Na daima Porque você Prende o cara E fica spamando A caçador de vidas Então assim É uma skill Indispensável É... Terreno Eu também acho Uma skill Indispensável Pra qualquer classe Principalmente Pra mercenário Por ser uma classe Abre aspas Papel Tá Porque O mercenário Ele é uma classe leve E classe leve É de natureza Ser uma classe Mais fraca Tá É... Fúria Tem gente que não gosta A fúria Ela é uma ótima skill Se você souber Usar na hora certa Porque se você Usar na hora errada Você pode tomar um dano Absurdo Lama É uma skill Assim Que acho que toda Classe física Que é focada em dano Tem que ter A não ser arqueiro Arqueiro Eu não sei se tem necessidade Mas pra classe física Porque a melee É uma skill Boa pra caramba Eu aconselho a ter É... Uma skill Que é ótima Pra qualquer classe É fé Só que a fé Pra quem não sabe Ela fica aqui Ó Skills avançadas É essa daqui Tá A fé Ela te dissipa De todos os efeitos Negativos E ela dura um tempo No seu personagem Aparece um ícone E se uma feiticeira For te debuffar E você usar a fé Você fica imune A esse debuff Então assim Ela é uma skill Muito boa Mas como a minha Diamond não tem É... Como colocar Essa skill Eu coloquei Essa daqui Que é o toque do vento Que ela tem 40% de chance De tirar o estado De atordoado Que no caso É o stun A minha diamond Ela tem só 5 De agilidade Então no caso Essa skill Ela não é uma skill Tão eficaz Quanto deveria ser Se a minha diamond Fosse full Agilidade Ela seria melhor Eu tenho ela aqui Eu uso ela Mas nem sempre Ela funciona E normalmente Quando eu uso ela Ou é uma situação Crítica Ou eu uso ela Só pra poder Sei lá Tipo sair E fazer qualquer coisa Mas Ela é uma skill Que eu gosto De ter na diamond Por mais que ela não Seja 100% Ela... Ela é uma skill útil Outra skill Também muito boa É... A encanto da velocidade Por diversos motivos O primeiro É você poder... Você poder fazer seus combos Né... E também fugir É claro Se você ver Que você não vai tankar Juntou uma galera em você Você usa É... Eu acho que o pessoal Que assiste meus vídeos Já tá cansado De ver eu fazer isso aqui É... Essa skill A... Invisibilidade em área Né... Ela dura No máximo 5 segundos Então você consegue Nesses 5 segundos Fugir E ir pra uma distância Bem... Bem razoável Do seu inimigo Pra... Pra que ele não te veja Porque se eu ficar invisível E sair andando normal Eu vou estar muito perto Quando eu aparecer de novo Agora se eu uso A invisibilidade E dou um encanto Até o cara ver Onde que eu vou aparecer Talvez já não dê mais Pra ele vir atrás de mim Porque ele não vai saber Pra qual lado que eu vim E assim vai É... Armadura pesada Ela é uma skill Boa Tá? Ela é uma skill Muito boa Eu costumo ter ela na Diamond Mas por causa De outros mercenários Tá? Porque vamos supor Você tá numa guerra Ou você tá numa NW Seja o que for E você acabou De usar o terreno Todo mundo sabe Que o respaldo Terreno demora um pouco Nesse meio tempo Você pode usar Armadura pesada Meio que pra te salvar Então eu gosto De ter as duas Pra eu sempre ter Uma defesa Se eu não tiver o terreno Eu tenho ela Porque se eu tiver stunado Eu não posso usar Um boticário de imune Mas eu posso usar Armadura pesada Tá? É... E outra coisa Foi uma dica até Do Demoril Tá? Um mercenário amigo meu Que... Ele falou Que dava pra bugar Ela com... Com a invisibilidade Que a invisibilidade De cipula Aquela se fica imune Pra mercenário 105 Isso não tem muita vantagem Né? Porque se você vai ficar invisível A outra pessoa Não vai conseguir Te atacar Mas se você é um mercenário God aí E ainda não é level 105 E tiver um mercenário Nível mais alto Que você Você pode Bugar O imune Tá? Da... O imune a dano físico Sem ficar lacrado Como? Como assim? É... Eu vou ser bem sincero Eu não uso muito Então eu não sei Se eu vou conseguir Aqui de primeira Eu vou puxar o ícone Dela aqui Só pra ficar mais fácil Quando você fica invisível A invisibilidade de God Ela te dissipa Então se você usar ela Lacrado Você dissipa o lacre Tá? Então você tem que usar Meio rápido Eu vou tentar fazer aqui É... Não deu Eu não cliquei Mas acho que vocês entenderam Como que funciona Você fica invisível E usa o lacre Ela vai te lacrar Como a invisibilidade Ainda tá sendo conjurada Ela vai dissipar o lacre E você só vai ficar imune A dano físico Tá? É... Eu... Assim... É uma coisa meio arriscada Você tem que estar acostumado Igual eu aqui Não estou acostumado Se eu fosse usar Num PVP Por exemplo Eu estava morto Tá? Então assim Se vocês quiserem usar Treina Tá? É... Fúria de espinhos É uma ótima skill Para matar WR Tá? Só WR Você pode usar ela também Num combi área Tá? É... Talvez não seja a melhor coisa Para você usar Eu já usei muito É... Hoje em dia Eu não uso Tá? Como eu usava Eu coloquei essa skill Na Diamond ontem Tá? Para ser bem sincero Eu não sei se depois Do Reborn Se essa skill Ela vai ser tão eficaz Quanto era antigamente Acho que quem viu Alguns vídeos meus de PVP Principalmente um que eu coloquei Do Evangelius Do WRNNW Vê que essa skill É muito boa Porque o WR Ele sabe que o mercenário Não tem ataque mágico O único ataque mágico Que ele tem É a torrente tóxica Que mesmo assim Não é uma skill Tão eficaz assim Para dano mágico Tá? É... Mas... O que o WR faz? Normalmente Quando está só ele O mercenário Ele fica o tempo inteiro De sutra físico Então se você Dá uma separação Tá? E dá uma Fúria de espinhos Você costuma dar Um dano bem alto Se o WR Tiver de sutra físico Lembrando Que o nível de ataque Influencia no dano Das skills da Daimon Então se você tiver Com o ataque profundo ligado Tiver lá com seus níveis de ataque Igual eu aqui Estou com 74 Esse 74 níveis de ataque Vai influenciar no dano Da skill Inclusive o crítico Tá? Essa skill aqui Ela crita Então se você usar No caso Aumentar a velocidade Que a minha aqui Quando eu uso Eu fico com 100% de crítico É certeza que o próximo Hit vai ser crítico Eu vou só dar uma Demonstração aqui Eu vou Bater Nesse mob Tá? Todo mundo aqui Viu que eu fiquei com 100% de crítico Agora eu vou usar ali Pegou 7k Tá? Pegou crítico Essa skill Para matar WR Classe física Em geral É uma skill muito boa Inclusive Para matar mercenário Mas eu aconselho Usar ela Só quando você For dar um combo Em área Tá? Combo em área Ou for matar WR Específico De sutra físico É... Talvez eu até tire Essa skill da daimon Talvez vocês acompanham Meus vídeos E vocês vão ver Que eu não estou Mais com ela na barra Mas ela Era uma skill útil E eu vou ver se Agora Ela é tão útil Quanto ela era É... Tem skill Que eu não tenho na daimon Que são skill Boas? É claro que tem Cara O que mais tem É skill de daimon Boa Eu vou abrir aqui A barra de habilidades Ó Como eu disse Você tem que ver O que você é focado Tá? O meu mercenário Eu gosto de deixar ele Meio que ofensivo Eu tenho algumas Skills defensivas aqui Mas é impossível Você não ter Sabe? Por exemplo O Sacer Normalmente um Sacer De catapulta Ele tem que ter Uma daimon Totalmente defensiva O que é uma daimon Defensiva? Imune a fogo Imune a madeira Terreno E tudo o que Dá pra ele escapar Ou pra ele ficar vivo É... O pessoal viu aqui Que eu não tenho Essa skill aqui na daimon É... Proteção de vida Ela é uma skill Boa pra mercenário Se o mercenário Tiver bastante HP Ela pode realmente Fazer a diferença Agora se o mercenário Não tem HP É... Não vai fazer tanta diferença Talvez eu até coloque Essa skill na minha daimon Só que Por enquanto É como eu disse Eu estou focando mais No ataque Do que na defesa Pode ser que eu coloque Mas não é certeza Tá? Então assim É... Vou dar um exemplo É... Essa daqui Aniquilação da alma Essa skill Ela é boa? Ela é boa Você colocaria ela na daimon? É claro que eu colocaria Tranquilo O problema é que Se eu colocasse Essa skill na daimon Eu não vou ter pontos Dá pra adicionar Nas outras habilidades E pegar as outras skills Que pra mim São fundamentais É... Aniquilação Ela é boa Pra você matar Alvo single Por mais que a sua É... Separação Ela tem uma porcentagem De dano É... Maior Tá? Ela tem aí Por exemplo A God aqui Ela quebra É... 50% Da defesa física E mágica Do oponente Já essa Da daimon No máximo É 20% Então é uma diferença Considerável Mas lembrando Que você vai pegar Um alvo single Ela pode ser Ela pode fazer a diferença Tá? Então assim Eu aconselho Ter ela na daimon Tenha Tá? Se você quiser ter Tenha Desde que não atrapalhe Você ter as outras skills Que talvez sejam mais importantes Pra você Como no caso É pra mim É... Essa skill aqui É... Tornado rastejante Ela é uma skill Muito boa Tá? Porque ela é uma skill Que meio que Faz o cara Meio que parar Pra você poder Bater nele O cara tá fugindo Você usa nele Tá? Outra skill também Que quem usa muito É mercenário God De intervalo Que eu já usei Em algumas daimon minhas É a barreira de vento Que ela diminui O dano sofrido E aumenta a velocidade De ataque Hoje em dia No servidor Você vê várias classes Usando essa skill Porque ela dá Esse ícone Aqui ó Que é o ícone De sorte Ela reduz O dano sofrido Tá? Eu não lembro Qual que é a porcentagem Dela no nível máximo Mas é uma porcentagem Considerável Então assim É uma skill boa Pra você ter também Assim como Imune a madeira É... A fúria Que eu já falei Proteção ao lacre Eu acredito Que se você Coloca ela na daimon É pra você Matar espiritualista Porque pra matar Espiritualista Essa skill Ela é super eficaz Então assim Se você tem problemas Com espiritualista Eu aconselho você A colocar ela É... Tem outras skills Que eu não falei Tem Essa daqui ó Rompimento É... No caso Se o cara te lacrar Você usar ela Tem uma chance De tirar o lacre Então Ela é meio que Uma parceira Dessa outra Que eu falei ali Tá? É... Essa skill Aqui Dragão de água Ela quebra A defesa física Do algo Ela é uma skill Boa? Ela é Mas eu prefiro A lama É... Vocês vão achar Várias skills Aqui Uma melhor Que a outra Ou talvez Pior Que... Sei lá Tipo Você vai gostar Ou não É como eu falei Vocês tem que montar A daimon De acordo Com o seu personagem É... Eu tenho link Pelo menos Eu tinha o link De um simulador De daimon Como assim Um simulador De daimon Você poderia montar A daimon Colocar as skills Nelas Que você quer É... Pra você não ter que fazer isso Na sua daimon Do jogo É... Tipo... Vai de cada um Tá? Eu vou ver se eu acho o link Se eu achar o link Eu vou deixar na descrição Tá? Esse link Da calculadora de daimons Pra vocês poder ver a pontuação E depois E depois Caso vocês tenham Uma daimon Com os pontos Estes disponíveis Vocês façam Igual no BR E tal Pra poder Ter uma daimon Dos seus sonhos Vamos dizer assim É... É... O que que eu sinto Falto nessa daimon Minha? Essa daimon Minha A única skill Que eu sinto Muita falta É a fé Porque... Vamos parar pra pensar O mercenário God Principalmente Ele tem muita evasão Por causa do Mio Basicamente Não acerta O efeito negativo Esse mob Quando ele tá com a skill Ele dá efeito De reduzir a velocidade Olha lá Não... Não tá pegando Tá? O efeito Tá errando Olha lá Só tá acertando o dano É... Eu não lembro se Esse mob aqui Se ele... Se ele deixa a gente Devagar essa skill dele Ou se é uma skill Simbora Ah... Deixa devagar Porque tava errando mesmo Então assim É... Eu acho que vale a pena Vocês ter por quê A pessoa custa A te stunar A te lacrar Seja o que for Quando a pessoa Finalmente consegue Você consegue Simplesmente escapar Usando a fé Por exemplo No ATW O Sassi te dá lá Um sono Né? Pra te inutilizar Temporalmente Você vai lá E usa uma fé E pula pra cima dele Mata ele Ou termina de fazer Esse trabalho Se você tiver matando Dano E ele dá suporte Então assim É... Vai depender de cada um Quem sabe um dia Talvez Eu fazendo outra daimon Ou refazendo Essa daqui Eu coloco uma fé nela É uma skill Que eu acho Super necessária Tá? É uma skill Muito boa Mas é como eu disse No momento Ela não vem Não é boa pra mim Tá? Porque eu tenho Outros skills Aqui mais fundamentais Que ela É... Então assim Esse vídeo Ele é um vídeo Bem... Bem... Bobo Tá? Porque eu acho Que tudo que eu falei Aqui vocês já sabem A maioria dessas skills De diamond Aqui Que eu falei Com certeza Eu devo ter esquecido De algum skill Porque tem muita skill Boa aqui Tá? Tem muita mesmo Eu acho que vale a pena Você se pegar Tirar um tempo E sair olhando Uma por uma Fazer uma diamond De cobaia Igual eu fiz um monte Ali E sair testando Skill por skill Pra ver Qual que vale a pena Qual que não vale Eu tenho certeza Que alguém Nesse exato momento Tá pensando Por que eu não falei Dessa skill aqui É a energia do dragão Que tira o nível De defesa Do alvo Essa skill Ela é uma skill Até razoável O problema É que ela gasta Muito Essa barrinha amarela Aqui Deixa eu ver o nome O SP da diamond Tá? Então eu acho Que não vale a pena O custo benefício Dela não é bom Tá? Além dela zerar Sua barrinha Amarela Ela come muito Da barrinha azul Então não vale a pena Na minha opinião Mas se vocês quiserem ter Tá? É isso aí Vai de cada um É dúvidas Qualquer coisa Deixa aí no comentário Eu já vou dizer Que eu não sou o cara Mais expert de diamond Tá? E uma última coisa Que eu esqueci de falar Que é os pontos Da diamond O que é melhor Eu colocar de ponto Força Agilidade Com etc É igual eu falei Se você tem uma diamond Que é focada Por exemplo Se você usa muito O gelo Tá? Eu te aconselho A socar ponto Em força Desde que isso não Te atrapalhe Eu acho que o mínimo Que você tem que ter Em int É 40 Tá? Porque a int Ela aumenta a velocidade De recuperação Do seu SP Pra você poder usar Skill mais rápido Agilidade Eu só Aconselho a colocar Se você No caso Tem alguma skill Que pede agilidade Por exemplo Essa daqui É... Destreza Agilidade É a mesma bosta Então aqui ó Destreza A cada ponto De destreza diamond O dano de madeira É aumentado Em 14 E o de terra É aumentado Em 6 Então assim Não tô falando Dessa skill Só Tá? Tô falando De qualquer outra Que peça Destreza Igual essa daqui Também Agilidade Que é a destreza A mesma coisa Cada 2 pontos Aumenta em 1% A chance É... Mas no meu caso Eu prefiro O gelo sanguinário Cada 2 pontos De força Aumenta 1% De... De... Xuxecho Xuxecho É o melhor Xuxecho Tá? É de sucesso Igual aqui É 30% Aí eu tenho aqui 111 Você divide por 2 Vai ver que A porcentagem Ela vai ficar bem maior Do que só os 30 Do mesmo jeito Que a lama A lama A cada 10 pontos De força Da diamond A velocidade É reduzida Em mais 1% O alvo Consegue andar Tão rápido Quanto andava Ele fica mais lento E a cada 5 pontos De força A defesa É reduzida Em mais 1% Então Essa diamond Ela é focada mais Por causa Dessas 2 skills Tem por exemplo Que o terreno Que ele no caso Não tem influência De nenhum Ele vai ser ele Do mesmo jeito Seja o que for É... No caso aqui 10 pontos De força O custo da mana É diminuído Em mais 1% É... Agilidade A cada 100 pontos Aumenta 1 segundo De duração Então vocês tem que ver O que que é melhor Pra vocês Tá? É... No caso Com Qual que é o certo De com Pra colocar? Eu coloco a quantidade De com Que me dê SP suficiente Pra eu fazer um combo O que que no caso É um combo? Por exemplo É eu poder estourar Um x3 Usar uma fúria E uma lama junto Pra poder dar um hit Em área E se... Então assim É... Vai depender de vocês Tá? Vejam o que é melhor Estudem a diamond De vocês E façam Se não der Vocês vão lá Abre lá A lojinha de cash Coloca gold Compra Eu não sei Como vocês vão Colocar Bem aqui Em auxiliar Aprimoramentos Acho que é aqui mesmo Cadê? Aprimoramento Não Não tá aqui não Atributos Aí tem aqui A pedra da restauração Tá? Essa pedra da restauração Ela é Pra restaurar No caso Os pontos elementais São esses aqui E tem A ordem da restauração Que ela reseta Os pontos A cada uma Você reseta um ponto Então no caso Isso aqui são 100 E você vai ganhar 100 pontos Entendeu? Então assim Eu acho que isso é super importante Vocês terem noção Que dá pra Resetar também Porque tem gente Que é meio Meio leigo Em várias coisas do jogo Inclusive pode ter alguém Que tá assistindo aí Que é nesse ponto Então assim Eu não tenho muito o que falar Acho que eu já falei até demais Esse vídeo tá longo demais Pra um assunto Tão pequeno Então espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Dúvidas Qualquer coisa Deixa aí no comentário Ou então acessa lá A área do fórum Na parte de mercenários Crie um tópico Deixando a sua dúvida Que eu vou ter O maior prazer de responder Isso pra mim Nunca é demais É como eu sempre digo Só não me mandem PM no jogo Porque a sua dúvida Pode ser a dúvida De várias outras pessoas E você colocando Em um local público Fica mais fácil Dessas pessoas Tirarem a dúvida Com a sua pergunta Ela não precisa Perguntar de novo E eu também Não preciso responder de novo Então assim gente Um abração Fica com Deus E até mais E aí E aí Tchau.